E agora eu expresso a minha gratidão ao cliente Márcio Luiz, do município de São João da Boa Vista, em São Paulo. Ele adquiriu um exemplar da Seiko que eu admiro muito, e eu já falei por diversas vezes aqui neste canal. É o Seiko Prospex King Turtle Manta Ray. Confiram que maravilha, cavaleiros! Está aí, a bela máquina. Eu admiro este relógio por diversos aspectos, cavaleiros. Qualidade na construção, design robusto, materiais aplicados na confecção, mas o que mais me chama a atenção é este mostrador. É um mostrador texturizado, com cores ricas, inspirado no fundo do mar, com arraias manta em seu habitat natural. É um mostrador belíssimo, é um relógio muito elegante. A caixa possui 45 milímetros de diâmetro, e ela é defendida por um cristal de safira. Ele é cercado por um bisel rotativo unidirecional, que possui um insert em cerâmica, é resistente a água até 200 metros, possui o caseback rosqueado em aço, a coroa também é aparafusada na caixa, e o polimento e acabamento final deste relógio é um espetáculo. Parabéns pela compra, meu amigo! Desejo de coração que você desfrute de bons momentos com esta máquina em seu punho.